Fala pessoal, receitinha de hoje, vamos fazer uma parmegiana de frango pessoal, tá? Temos aqui ó, uns 2kg de frango aqui, tá? Mas vai depender da quantidade que vocês quiserem fazer aí, tá pessoal? Então vou só apresentar aqui o que vai e a quantidade aí vai depender da quantidade de frango que vocês vão fazer, tá? Um presunto aqui, tá pessoal? Um queijinho aqui, mussarela, ovos aqui, farinha de trigo e uma farinha de rosca, essa farinha de rosca é um pão torrado, moído, tá pessoal? E um óleo depois pra fritar aí, então bife e a parmegiana de frango aí, tem mais aqui já, tá prontinho ó, um molhozinho ó, de tomate aqui ó, gringo já deixou na mão aqui ó, bora lá? E vai ficar bom Então ó pessoal, agora a gente vai temperar nosso bifezinho aqui, o de frango ó, então tempero a gosto de vocês aqui ó, tá? Vou largar um salzinho aqui ó, vou colocar um chiamichurri também aqui ó, largar aqui ó, e vamos dar uma boa, dar uma misturada, pode botar uma pimentinha também aí, temperinho verde, um cheirinho verde, tá? Então vamos misturar bem ele aqui, e vamos deixar uns 3, 4 minutinhos aqui ó, até esquentar o nosso óleo, tá pessoal? Então só pra, pegando um salzinho aqui ó, tá? Vai acompanhando o gringo aí, não pula o vídeo, que eu sei que tem uns que pulam o vídeo aí ó, pra ver o resultado final Então, nossa banha quente aqui ó, o ovo ali ó, batidinho, tá? Eu faço direto tá pessoal? Aqui ó, já passo aqui, eu passo na farinha, ovo, na farinha de rosca aqui, e já largo direto fritar, tá? Aqui se vocês querem colocar um pouquinho também ó, nesse ovo de tempero podem colocar, tá? Eu não coloco Então, bora lá pessoal ó, farinhazinha, mão bem limpa né? Ó, passa no ovo, ovinho aqui ó, da hora, e farinha de rosca aqui ó, pãozinho torrado Então esse é o jeito que o gringo aí faz ó, e, ó Dá até pra esquentar um pouquinho mais a banha, tá? O óleo E aí, preferem o que? Preferem a parmegiana de frango, filé mignon Qual é a carne que vocês preferem aí? Diga aí, o gringo aí ó Ou quem não gosta de uma parmegiana Pessoal, vamos montar agora a nossa parmegiana, tá? Molhozinho aqui ó, pessoal Faça um molhozinho, tá? Pica uma cebolinha lá ó, frita ela no jeito Tomatinho, tá? Não vão colocar aquele sachê de molho pronto no mercado, tá? Vocês querem que fica gostoso, ó Faz que nem o gringo aqui ó Ó, ó, esse pedacinho de tomate ó Faz aquele molho no capricho, tá? Dica do gringo aí ó, tá? Quiser colocar ó, de sachê lá, pode colocar Mas não vai ficar tão bom Igual fazer aqui prontinho, tá? Então, vamos colocar aqui ó Uma base aqui ó, boa ó Com o molho ó Tem no canal do gringo lá esse molho aí ó Tá? Olha lá Quem acompanha o gringo aí já sabe ó Tem o molhozinho lá Uma boa camada de molho A gente já separou aqui ó Os bifezinhos, mas estão todos aqui A gente fez todos, tá? Depois a gente vai fazer o resto aí numa travessa maior Então ó Colocamos o bifezinho aqui No capricho Mais um do ladinho aqui ó Esse aqui a gente vai montar só pra vocês verem, tá pessoal? Então ó Eu coloco só mais um pouquinho de molho aqui em cima, tá? Eu gosto bem molhadinho de molho aí ó Tá? E agora a gente coloca ó Um presunto Em cima aí ó De cada bife aí, tá? E um queijinho em cima aí, tá? Se tem algum chefe de cozinha assistindo aí Tem alguma coisa errada aí Pode ajudar o gringo aí Dar umas dicas pro gringo aí Que o gringo é humilde Aceita as dicas aí Tá? Vai ser amador mesmo Só gostamos da culinária E de comer também Principalmente de comer Melhor parte Então vamos colocar umas Duas, três Fatinhas de queijo aqui ó Tá? Tô colocando queijo mussarela aqui Vocês podem tá colocando Um outro queijo também da preferência de vocês, tá? Mais um molhozinho Ó Só mais um molhozinho em cima Aqui ó Bastante molho Pra ficar bem Molhadinho Lembrando só pessoal Eu já deixo o forno ó Aquecido, tá? Pré-aquecido ó Então o meu tá em 200 graus, tá? Então ó Bastante molho Vocês podem ver aí Tem bastante molho, tá? E agora Forno 200 graus E eu desligo o dourador, tá? Por que que eu desligo o dourador? Que pode queimar o queijo Em cima aqui ó Tá? Então eu gosto de desligar o dourador, tá? Se vocês quiserem deixar Só tem que ficar cuidando, tá? Então Forno nele agora Então pessoal ó Nosso bife parmegiana de frango aí Prontinho ó Ficou uns 20 minutos no forno Tá? Meu forno tava 200 graus Dourador desligado Vocês podem ver aqui ó Ferveu ó Levantou aqui ó Fervou ó Respingou um pouquinho ó Vocês podem ver que tem um molhozinho aí ó Tá? Mas não Não queimou o queijinho ó Tá? Então Obrigadão por assistir o Gringo até o final aí Se inscreve no canal do Gringo E até a próxima receita ou passeio Tchau 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 Tchau